Bem-vindos a mais um Chapéu do Praça, no programa de hoje vou apresentar as melhores e piores leituras que eu fiz em dezembro de 2023. Normalmente eu faço sempre no último domingo do mês, mas dessa vez a gente está entre Natal e Ano Novo, eu vou viajar, então estou preparando vários vídeos para fazer esse encerramento. Estou na última semana, não está tão longe assim, hoje eu estou gravando dia 27, vários vídeos, hoje mesmo já fiz o Catarse e tem os melhores e piores de dezembro. E vocês estão vendo que está meio bagunçado, acho que dá para pegar na câmera, eu já separei os melhores e piores, as maiores decepções, para falar sobre a produção de quadrinhos do ano de 2023. O que eu curti mais, o que eu não curti, mas fico para o próximo vídeo. Por enquanto, vamos ver os de dezembro. E acho que eu vou começar falando muito bem de Rabiscos de um Pracinha, do Cashfire. Isso aqui vai ser um vídeo desses Chapéu do Praça Relâmpago, então acho que ainda não subir, vou subir ano que vem. Mas basicamente, olha só a produção artística do Cashfire. Ele é um autor que já trabalhou tanto com a editora Guará, fez aquele espetacular em Meneghete, que falei aqui, é muito legal, já faz um tempo que foi lançado. Ele fez um quadrinho num sistema, eram várias tiras de quadrinhos enroladas como se fossem uns cigarros, vendidos em uma caixa de cigarro. Putz, era sensacional aquela proposta editorial, proposta gráfica de leitura. E aqui ele volta com esse tipo de proposta. Aqui ele fez um desenho para mim, mas eu comprei pelo Catarse. E aqui começa o relato de um soldado na Segunda Guerra Mundial, um Pracinha, um soldado brasileiro, que foi enviado para lutar contra os nazistas, os fascistas na Itália. Em 1944, 1945, que se passa a história. Vai acompanhar um soldado que não quer ir para essa guerra. Ele sabe que a guerra não vale nada, que a guerra é só uma disputa de interesses de grandes poderes. E que os soldados são mera bucha de canhão, ainda mais soldados brasileiros. E aí a gente vai acompanhar toda uma trajetória desse autor. E é muito legal, assim, ele pega esse bloco de notas, porque esse bloco de notas era entregue para os... Muitos Pracinhas levavam e escreviam suas cartas, suas poesias, seus desenhos, ou suas notificações, ou simplesmente jogavam fora, porque não eram muito de escrever e muitos não eram nem letrados. Esse soldado, ele vai contar toda a sua trajetória como se fosse um diário, aqui chegando em Nápoles, aqui é o Vesúvio. É bonita, é bonita a história, é muito legal, é muito interessante tudo o que ele faz. Então, precisa estar entre os melhores do mês. Depois, putz, BPDP, Praga dos Sapos 3. Cada leitura de BPDP, ela se torna melhor que a anterior. Aqui a gente tem três arcos, né, nesse encadernado, nesse ônibus, que a Muitos publicou, que vai explorar principalmente o passado dos personagens. A Praga dos Sapos mesmo fica em segundo plano, mas a gente vai ter três arcos, vai contar a história dos personagens, em especial, vai ter o luto do Roger, da morte do Roger, a gente vai descobrir quem que é o Daimyo, quais as relações que ele tem, e um pouco do passado do Abe Sapien. Olha só um pouco da arte. Aqui a arte é principalmente do Guy Davis, os desenhos, o roteiro principal do John Arcude, o Mike Minholla está sempre junto, e o Mike Minholla faz um dos quadrinhos também, em uma das edições aqui, desse volume. Enfim, BPDP, Praga dos Sapos, quando sair o vídeo, vocês veem, e é bem legal, é difícil não gostar. Aqui a gente passa para uma das primeiras leituras que eu fiz, as duas primeiras leituras que eu fiz nesse mês de dezembro. Primeiro para A Dastra na África, do Barry Windsor-Smith, editora A Trem Fantasma, está trazendo essa história alternativa nunca publicada da Tempestade. O Barry Windsor-Smith trabalhou com a Tempestade, principalmente nos anos 80, ele produziu uma história na época que ela estava com cabelo moicano e tal, e que não foi aceita pela Marvel, mas ele guardou porque a história era muito boa, e lançou finalmente, numa outra publicação, com uma outra personagem, mas que vai fazer referência à arte, vai lembrar muito a personagem. Olha só isso aqui, ela soltando raios. E é uma deusa, no caso ela é alienígena, que mora nos Estados Unidos e vai para a África, vai para um dos países do continente africano, tem todas as suas relações. É bem legal, bem interessante, já tem vídeo no canal, lá vocês veem um pouco melhor. E tem outra melhor, no fim eu separei, acho que tem uma a mais, do que deveria, mas vou tirar aqui que é mais fácil de mostrar, mas Mulher Maravilha História às Amazonas. A pior coisa desse encadernado, na verdade é o título, que é todo quebrado, não dá nem para falar direito, mas é basicamente a história das Amazonas, a Kelly Sudeconic que fez o roteiro, o filme de Menes, Ginny Heine, Nicole Scott participa da arte, e vai contar, vai fazer uma releitura da lenda das Amazonas, mesclando, obviamente, com esse desenvolvimento da DC. E é muito legal, vai contar principalmente a Hipólita, mas a criação das várias tribos de Amazonas, cada uma conectada a uma das deusas, que se rebela contra os deuses, se rebela especialmente contra o machismo dos deuses, ou o machismo dos homens, sejam eles deuses ou não, ou sejam eles a própria humanidade. E as Amazonas são uma resposta a essa exploração, a essa violência, a esse desmando, a essa violência, acho que violência resume bem a palavra, porque é física, psicológica, intelectual, tudo aqui. E vai pegar principalmente, porque a era, ela vê tudo, todo o tempo, todas as mulheres, e percebe que o machismo vai ser prejudicial para as mulheres, não só nesse presente, onde a gente vê, da Grécia Antiga, como nos tempos, nos dois mil anos que se vêm a seguir, que é os anos que a gente vive, inclusive, dois, três mil anos. Vai ser difícil superar a questão do patriarcado, acabar com a ideia de patriarcado. Enfim, e aí é bem legal, a mistura é bem legal, a arte é bem legal, tem vídeo no canal. E de pior, ele entra naquela categoria que não é o pior quadrinho já feito no mundo. Na verdade, ele é um quadrinho legal, tem muita gente que gosta, mas foi decepcionante para mim. Eu perdi a capa sobre a capa dele. Pois é, está por aí. Mas é o Jirotaniguchi aqui, a valise do professor. Não, está aqui, dá para me confundir. A valise do professor, do Jirotaniguchi, adaptando uma história da Hiromi Kawakami. Já gravei o vídeo, ainda não foi para o ar, mas deve ir em breve. E vai contar a história de um professor aposentado que faz amizade com uma ex-aluna que ele teve quando ela estava no colégio. Ele já com seus 60 e poucos anos, ela também próximo dos 40, ambos solitários. E é uma história interessante, a proposta e tal, mas eu achei bastante cansativa o desenvolvimento dela. E acabei não curtindo muito. Mas enfim, como eu digo, entra nos meus piores, piores leituras, mas não quer dizer que a leitura seja, a revista seja ruim. Apenas que não foi do meu agrado. Para não desagradar todas as pessoas. Tem revista ruim mesmo, aí eu falo. Essa revista é muito mal feita e tal, e melhores e piores do ano vocês vão ver. Mas essa história foi meio decepcionante para mim. Valisa do Professor, de Giro Taniguchi, foi publicado pela Pipoca Flanquim. E é isso. Esses são os melhores e piores de dezembro de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu no Facebook, me sigam no Instagram, na roupa o preço do lado. Eu falo sobre filmes e séries. Quase todos os dias tem uma resenha nova. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante a trazer coisas novas, a trazer coisas diferentes para discutir aqui, para entrar para o debate, para a gente conversar nesses vídeos, nos comentários. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente guarda sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações. Então, por favor, Spotify, Coreia ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Bons quadrinhos. E se esse for o último vídeo que você vai ver aqui no canal, ou talvez foi o primeiro e já desistiu, feliz ano novo. Tchau.